Salve, salve galerinha, beleza? Bem-vindo ao Kamikaze Game, eu sou o Marcel, estamos aí para mais um Melhores Momentos aí na nossa live de hoje, live aí entre QSFN e EGN Sports, foi uma guerra pesada, aqui ainda tinha chances de classificação para o QSFN, mas infelizmente eles perderam na porcentagem, a guerra empatou aí 13x13 e quem levou a melhor foi os Tugas aí do EGN Sports, fizeram uma bela de uma guerra, como vocês podem ver aqui embaixo, foi pegada a guerra, infelizmente nos últimos dois ataques que foi decidido que o ataque do Picasso não encaixou bem, ele deu 55% ali e o Akira só teve que garantir mais que 55% para levar a vitória para casa. Então eu vou mostrar aqui para vocês os PT's da guerra, iniciando pelo time perdedor, vamos aqui então para os ataques aqui, o ataque do Giovanni San, o ataque do Giovanni San que foi um blimp com Super Magos e Lalum, olha lá, iniciando com um lava e um balãozinho e já faz o blimpzão para o centro de vila. Olha, já ativou o castelo do clã, o blimp caiu com sucesso ali, ele já solta invisibilidade e a fura em cima. Mais uma invisibilidade, ele garante ainda que ele consegue pegar todas as tropas do centro de vila, os magos começam até a forçar os muros ali, ele emenda mais uma invisibilidade em cima ainda e ainda consegue garantir que os Super Magos peguem o castelo do clã, as tropas do castelo do clã, a construção ficou com metade da life. Aí ele inicia o suicide dele, o maguinho e a arqueira ali batendo as construções da ponta das 12 horas e o rei descendo em direção às 9, sentido anti-horário. Na sequência ele já solta rei e rainha, rei e rainha não, rei, rainha e campeã, buguei hein, buguei. E um golem de gelo ali faz uma quebra de muro para entrar e pegar mais algumas defesas. Então soltou a campeã aqui na ponta, usou o poder do rei, fez a quebra ali de muro, né, ele usou o poder do rei justamente para garantir que a Queen entrasse. Pegou mais algumas defesas, a Queen entrou, olha, a campeã pegou a antiaérea, ele usou o poder da campeã, já pegou mais algumas defesas, garantiu aquela TI multi. Mais uma quebra de muro aqui para a Queen, mas ela não entrou. A campeã mesmo pegou a besta que estava terrestre, ele queria, acho que chegar até a águia talvez aqui, né, com essa segunda quebra. Não sei se teria alcance ali para a águia, mas... Aí iniciou o drop às 3 horas, já tinha levado mais da metade da vila, né, praticamente metade da vila ali, 48% e o centro de vila. Não teria mais muitos problemas para finalizar, né. Fez os drops ali, né, de balões e lavas, usou o manto do guardião e foi alternando aí os feitiços. Usou esse gelo dele ali, que eu acho que ele acabou errando, era para pegar o disseminador, depois ele consertou com a utilização de um segundo gelo. E o último ele usou em cima da águia e da TI ali, mas sobeu muito balão aqui, né. E aquele veneno sobeu na mão porque os super magos fizeram serviço e levaram o castelo do clã, né. Levaram todas as tropas, ele nem precisou usar o veneno. Bom, belo ataque aí do Giovanni. O ataque aqui do Vellame foi um ataque legal também, né, foi um ataque de super bruxas. O direcionamento foi muito top e não foi um ataque que ele usou zap, né. A galera tem utilizado bastante zap super bruxa, né. Faz o Arden Walk, na lateral que ele faz o Arden Walk já usa o zap, aqui ele não usou. Aqui ele veio com dois pulos, estava com três fúrias, ele fez um Arden Walk mais prolongado e usando uma fúria até no Arden Walk para pegar um dos disseminadores. Depois ele direciona muito bem para cima do centro de vila ali, com uma quebra de super QM, né. E usa o pulo ali para direcionar as tropas para o meio da vila, né. Então vamos ver aí a sequência. Ó, o Arden Walk lá com a fúria, né, já vai pegar o disseminador. Enquanto isso ele está com arqueirinhas pegando aqui o depósito, né, de Elixir Negra. Já soltou uma das bruxas, garantiu aquele direcionamento, né. Ó, quebra de muro ali executada, soltou o reizão lá no, no, na ponta das seis horas. Ó lá, reizão subindo, ele já soltou também a barraca para acompanhar ele. Saiu o castelo do clã, ele soltou o veneno nas caçadoras, né, ao invés de soltar nos super servos. Não sei o que era melhor aqui. Garantiu o centro de vila usando uma fúria em cima das super bruxas e posicionou o pulo em cima do castelo do clã. O problema desse pulo ali é que ele divide as tropas um pouco. A rainha acaba indo para a TI da direita e as super bruxas vão para a TI da esquerda. Fica meio separado, né. Mas a rainha ainda consegue pegar a rainha adversária. Ele usa o poder dela porque saiu uns esqueletinhos ali. E ele acabou antecipando o poder da Queen para garantir que fosse pegar a rainha adversária. Usou o segundo pulo em cima da besta, dando um direcionamento ali das super bruxas. E aqui nesse ponto ele tinha bastante defesa para derrubar ainda, mas ele tinha campeã com o poder dela e dois gelos na mão ainda, né. E as super bruxas são muito fortes, estavam bem direcionadas com o pulo. Então foi só esperar aí para a limpeza. Ainda chegou os yetes atrasados que saíram da barraca. Aqui ele veio com uma barraca com yetes, não com rogas. Os yetes chegaram atrasados aqui ainda para ajudar no final da limpeza. Usou o poder da campeã e finalizou a base, sobrando um gelo ainda. Então foi um belo de um ataque do Vellum aqui. O terceiro PT foi do Caetano. PT do Caetano aqui também com blimp e super magos. O blimp dele foi bem na primeira fileira aqui, na frente do centro de vila. Eu achei que ele ia deixar cair lá dentro do compartimento do CV, mas não. Ele não quis arriscar ali, talvez, a invisibilidade pegar o centro de vila e tal. E também onde ele deixou cair foi bom porque ele acabou limpando outras construções e defesas também, né. Tem canhão, arqueira aqui. Ele acabou limpando outras coisas. Dois balõezinhos, blimpou, já solta invisibilidade, você vê bem na ponta. Fúria, mais uma invisibilidade, garantiu o centro de vila. Garantiu o centro de vila e matou também o castelo do clã. Pega a estátua do guardião, deu bastante hit no rei adversário. E ainda um mago ali, ainda foi dar um rolê e acertar mais algum dano ali em algumas construções. Ele já solta a Queen, solta um Super Goblin ali pra ajudar na limpeza, pra já ir dando direcionamento, né. Um mago lá também, às 9, pra dar direcionamento, porque ele quer fazer a entrada do Suicide naquele compartimento das 9 horas ali. Pegar a Tei Multi, pega a Campeã, pega a Disseminador, consegue pegar até a Rainha, né. A Rainha tá lá no miolo, ele consegue fazer duas quebras na sequência. O rei ficou tancando pra Rainha aqui todo o tempo, ele consegue preservar o manto da Rainha dele. E ele pega até a Rainha adversária lá e o Dispersor. Olha lá, o Disseminador já vai cair. Campinha ali também, ele já usou o poder, ele deu dano até naquela TI single ali, né, das 12 horas. E olha lá, ele pega o Dispersor, pega a Rainha e já inicia o drop. Inicia o drop aqui, no sentido anti-horário, das 4 até as 3 horas. E o único problema aqui do ataque do Caetano é que ele não tinha aceleração, ele escolheu por vir com uma cura, né. E aí torna o ataque um pouco mais lento, mas ele tinha bastante coisa na mão, né. Três gelos, uma cura, uma invisibilidade e um veneno, né. Um veneno também que ficou de enfeite porque os super magos pegaram o castelo do clã, as tropas, ó. Usou bem a cura. E tem uma peculiaridade aqui no ataque dele, que vocês vão ver, eu vou mostrar, ó. Vou até ir um pouco mais devagarinho, ó. Nesse momento aqui, ó, o que que acontece? Os balões dele vêm pra esse canhão, você repara que desse canhão ele vai pra arqueira, da arqueira ele vem pra TI. Então ele pode tomar hit da águia ainda, né. E como os balões estão todos juntos, o risco é enorme de ele perder os balões e talvez não dá tempo de fazer a limpeza. Então o que que ele faz? Ele usa a invisibilidade aqui. Ele usa a invisibilidade nessas duas defesas, na TI e na torre arqueira, pra os balões identificarem a águia e voltar pra bater lá na águia. Vocês vão ver aqui, ó. Olha aí, olha essa utilização de invisibilidade que top do Caetano. Usou muito bem a invisibilidade, os balões voltam pra pegar a águia. Olha, desarma o tornado, sobe uma bomba preta, mas aí os balões já estão focados em pegar a águia lá, ó. Já, e aí finaliza a base. Foi muito, muito ligeiro aqui, muito inteligente o Caetano, né, nessa utilização da invisibilidade no final. Pode ser que ele ainda assim fechasse, mesmo sem utilizar? Pode ser. Mas o pensamento do cara foi mito. Então eu achei legal destacar aqui pra vocês. Então esses foram os três PTs do lado do QSFN, né. Então vamos pro lado dos vencedores aqui, que foi o pessoal do EGN. É um ataque do Nuno Pina. Foi um ataque aqui de Full Hogs, né. Ele fez um blimp com o Super Magos pra garantir centro de vila e fechou com Full Hogs. Ó, dois balõezinhos, um Hog aqui, pegou os dois Morteiros. Aí com aqueles mesmos dois balões que pegaram o Morteiro ele já faz o blimp, né. Usa a fúria, invisibilidade, garante o centro de vila. Aqui a única questão é que eu acho que o Nuno, ele não tava preparado pra sair um Ice Round do Castelo do Clã, né. E aí ele deu meio que uma bugada depois, né. Ele acaba puxando esse Ice Round aqui pra essa arqueira, ó. Mas não era isso que ele queria fazer, porque ele queria suicidar os heróis na TI aqui, ó. Então primeiro ele soltou ali e aí depois ele falou, vou continuar, acho que vou continuar o drop. Ele ficou pensando um pouco ali, né. Ó, fez a quebra de muro, soltou o Super Goblins pra dar uma limpada e continuou o direcionamento dele. Mas aí você sabe que aqui a Queen vai demorar um pouco, né. Porque esse Ice Round aí ele dá uma congelada, né. Ó, congelou tudo o Ice Round. E dá uma atrasada, mas ele consegue executar ali o Suicide da forma que ele quer. Solta até dois Hogs ali pra dar uma ajudada. Usou o poder do Rei. Ó, usou o poder do Rei, congelou a TI. O Reizão sai pra dar um rolê, ele faz uma segunda quebra de muro e a Queen vai muito bem lá pro Miolo. Vai pro Miolo, pega Dispersor, pega Disseminador e ele já inicia o drop dos Hogs. Não foi um drop de todos, né. Ele deu uma cadenciada pra pegar algumas defesas do lado de fora. E manter os Hogs dele no Miolo, né. Ainda a Rainha dele ainda conseguiu pegar o Rei Adversário. O drop dele foi já iniciado com o Manto do Guardião, né. E ele ainda tinha três curas. Já usou a primeira. Tem mais duas, dois gelos e uma invisibilidade ainda pro final. Olha lá, usou a segunda cura, né. Tá. O que ele poderia ter feito aqui é ter utilizado um pouco mais do gelo, né. Ter congelado uma vez ali pelo menos a águia, né. Porque a águia ficou ritando. E como os Hogs são todos juntos, estavam todos juntos, ele pode tomar muito dano, né. Mas é só perfeccionismo da minha parte, né. Ele utilizou muito bem aqui o gelo depois no final na TI. Utilizou nas Teslas e sobeu muita tropa ainda. Belo de um PT do Nuno Pina aqui. Top demais. Sobeu bastante Hogs aqui, hein. Tá aí, PTzão. Segundo PT foi do Duarte. PT do Duarte aqui foi de Lalum, ó. Zap Lalum. Ele usou o Zap ali no compartimento do meio, ó. Pegou o Disseminador junto com o Besta Aérea. O Blimp dele aqui foi milimétrico, né. Ele jogou bem de quininha ali, ó. Só pra cair dentro do compartimento. Ele não colocou fúria nem nada. Garantiu que pegasse a campeã, né. E chamasse o Castelo do Clã também pra ele pegar com a Queen dele. Pegasse com os heróis dele, né. Ó, já soltou o Reizão. Era um castelo com muitas caçadoras, né. Um castelo meio troll. Soltou o Veneno ali e o Reizão pra tancar junto com o Golem de Gelo. Acabou tendo que usar o poder do Rei, né. Porque o Guardião tava irritando o Rei. Não irritando o Golem de Gelo. Tava irritando o Rei. Fez a quebra de Muro e conseguiu entrar no compartimento do Centro de Vila ali pra garantir, ó. Pega o Rei adversário. O Golem de Gelo já acaba o efeito. Ele já pega lá o Centro de Vila com o poder da Queen. Dropa a campeã dele também, ó. Que ele foi um... Em quantidade de porcentagem não foi tanta, né. Mas as tropas, as defesas que ele pegou foram muito essenciais. Ele pegou Centro de Vila. Pegou o Reizão e Guardião. E pegou também os dois disseminadores. O primeiro foi com o Raios. O segundo com a campeã. E aí, sem disseminadores pra segurar essa quantidade de balão fica meio complicado. Ainda mais que não tem nenhuma TI multi. É tudo TI single, né. E a Águia já vai cair logo na sequência. Então fica quase impossível de segurar o ataque aqui do Duarte. Vou até acelerar, ó. Ele usou o Manto do Guardião pra proteger as caçadoras que pegaram a Queen. E... Olha lá. Já na sequência finaliza o resto da base com o que ele tinha de balões. Então, bela execução do Duarte aqui. Sobeu muito o balão. Ainda gastou invisibilidade ali no finalzinho. Tá aí. PTzão. E o terceiro PT e o último aqui é do Ludwig. Foi um PT de Queen Wall Cog Miner. Foi bem executado também. Inicia também com um blimp, ó. Mas só que o blimp lá no compartimento das três. Foi lá o blimp? Agora eu tô confuso. É lá mesmo. Ele jogou lá as três horas. Mas não foi no compartimento das três. Foi aqui as quatro, mais ou menos, né? Que veio o blimp dele, ó. Ele foi um blimp com fúria padrão, com yetis. Pra limpar o compartimento inteiro. Porque aqui ele trouxe a Queen Walk lá pra cima, né? Ele não quis fazer a Queen Walk pra pegar o centro de vila. Ele leva a Queen Walk lá pra aquele compartimento. Porque ele consegue pegar disseminador. Pega a rainha adversária. E ainda ele consegue pegar águia. Força o muro lá pra pegar águia. Então foi uma Queen Walk um pouco extensa. E levou muita coisa. Um valor enorme a Queen Walk dele. Você viu que ele solta um yeti ali. E solta um super queme pra pegar aquela construção. Depois ele vai fazer mais uma segunda quebra de muro ainda, ó. Pegou aqui os lava pups sem dificuldade, né? O veneno ainda tava ativo. A rainha já entra no compartimento. Usou a fúria ali pra garantir o disseminador, né? Já pegou aqueles esqueletinhos. Vai pegar a Torre do Mago. Guardião. E aí a Queen dele vai pegar a Queen adversária aqui, ó. Começa a dar dano na besta. A Queen ainda tá ali. Tem alguém aqui, né? A Queen da defesa, né? Ó lá, já usou bem a fúria e aqui embaixo, ó. Ele direcionou com o rei. E já fez o drop do Rogue Miner em cima do centro de vila. E a Queen forçando o muro lá. Ele fez uma... Tentou uma quebra lá que era suficiente pra ela entrar no compartimento da águia. Mas ela preferiu ficar forçando o muro. Meu, ela já levou muita coisa aqui, né? A Queen dele. E ele fez o drop. Tem muita tropa ainda. Então, aqui já tava praticamente definido o PT do Ludwig, né? Ele ainda tinha duas curas na mão. Tinha mais uma fúria, mais um gelo pra usar, que ele usou muito bem ali no disseminador. Ó lá. E sobrou muita tropa ainda, né? Sobrou bastante tropa aqui no ataque dele. Mais um PTzão. Então, é isso, galera. Esses foram aí os seis PTz dessa guerra aqui entre QSFN e EGN Sports, né? Brasileiros versus portugueses. Quem levou a melhor nessa aqui foram os Tugas do EGN Sports. E, por sinal, eu acho que eles devem ter tirado a oportunidade aí do QSFN se classificar. Porque, se eu não me engano, essa era a última fase de grupos, né? O QSFN precisava da vitória pra classificar entre os dois melhores do grupo. E o EGN, com essa vitória, acabou desclassificando aí o QSFN. Então, vamos esperar pelas próximas fases aí do torneio da League. E, com certeza, eu trarei mais melhores momentos pra vocês assistirem aí com os ataques diferentões aí, que estão rolando muitos ataques diferentes. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço. Falou. Fui. Não esquece de deixar seu comentário. Deixa o likezão aí. E se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Abraço.